O ministro para mim diz assim, por três anos você andou a lutar, por três anos você está a se esforçar, mas não tens nada para contar. E Deus já me diz assim, há uma casa e há uma senhora que vai te chamar e vai te dizer, volta aqui, porque eu tenho algo para você que é financeiro. Cadê a tua glória a Deus, igreja? Profecei, papai. Revela tudo, pai. Eu posso falar para você, porque o diabo tem um plano em relação a sua vida que eu quero cancelar. Eu estou a ver polícias, estou a ver uma causa envolvendo polícias, pessoas que podem parar dentro da prisão. E o Senhor me falou sobre você. E eu quero orar porque isso envolve um relacionamento, envolve uma contenda. E eu estou a ver um homem que está dentro da polícia, que o Espírito do Senhor está a ministrar. E Deus me mandou dizer para você, o teu nome não vai ser constado naquela lista que foi colocado como acusação. E o teu nome ia parar lá como um bode expiatório. Quer dizer, aquele que é culpada, mas quando não foi culpada. E Deus está a me dizer, hoje eu te trouxe aqui para te livrar. E tem mais. Sou profeta de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim. Professai, papai. Deus manda te dizer assim, o mês de maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. O mês de maio vai ser o mês que você vai contar dinheiro. O Espírito do Senhor ministra para mim diz assim, por três anos você andou a lutar. Por três anos você está a se esforçar. Mas não tens nada para contar. E Deus já me diz assim, há uma casa e há uma senhora que vai te chamar e vai te dizer, volta aqui. Porque eu tenho algo para você que é financeiro. E Deus manda dizer assim, a rosa não nasceu para viver na miséria. A rosa não nasceu para viver com bebê sem pai. A rosa não nasceu para ser escrava de Satanás. E Deus fala mais para mim. Deus diz assim, não vou tocar só na rosa, mas também vou tocar na joana. E o Espírito do Senhor diz assim, a Ana vai ser visitada pelo poder de Deus e o Senhor visita as tuas gerações. Deus me mostra 30 anos atrás. Vai fundo pai, revela tudo papai. Visão profética. Hoje é o terceiro dia. Tenho certeza que nunca falamos. Nunca. Absolutamente. Nunca. Nunca falamos. Esse é o poder de Deus. Yes. Eu estou a ver um documento, estou a ver o teu BI. Estou a ver o teu BI. Ok. O Senhor está a mostrar um problema que tem que ser resolvido. Estou a ver o teu BI. Há algo que tem que ser acertado nesse documento. Há algo que tem que ser acertado. Existe uma controvérsia, alguma coisa mal, que não está correta. Mas o Senhor está a dizer, vou corrigir isso. Amém. Há uma certidão que o Senhor diz assim, eu vou mudar isso. Vai deixar de ser solteira e vai ser casada. Cadê a tua glória a Deus, igreja? Mas, escuta, para isso acontecer, há um nome que não está bem. Há algo que não está bem dentro dessa certidão. E o Espírito de Deus me diz assim, falta uma assinatura. Deus está a me dizer que vai entrar e vai corrigir aquilo que estava mal. E vai poder, então, finalmente dizer certidão de casamento. Yes. Vai tomar para Jesus, igreja. Oi. Aleluia. Meu marido me trouxe aqui. Ai, Jesus, obrigado. Marido, vai do lado dela, por gentileza. Aqui, Cunha, é? Obrigado, Pai. Louvado seja o nome de Jesus. E assim que eu estou a olhar para ele, o Espírito do Senhor também abriu a minha visão. E eu vi, calabaçã, tarabagadá, que livrou o sarabagadá. O Senhor a tirar as algemas do braço dele. Deus está a tirar as algemas do braço dele. E Deus está a dizer assim, que ele não vai ser colocado na cadeia. Deus está a livrar ele da cadeia hoje. Yes. Resolva esse problema, meu Pai. Professai, papai. Deus está a me mostrar. Yes. Agora mesmo apareceu o Didi na minha frente. Yes. O Didi dos trapalhões. Ei, meu Deus. E por que eu estou a ver o Didi? E o Senhor está a me dizer assim. Não existe alegria na vossa vida. Mas a partir de hoje, Deus vai pôr vocês a sorrirem. Yes. Meu Deus. Vai fundo, Pai. O Senhor vai consertar o que não estava consertado. E finalmente, a certidão de assento de nascimento. Já não vai vir mais solteira. Vai vir casada. Yes. Vai vir casada. Yes. E houve alguém que falou, não, você não pode ficar com essa mulher. Você não pode continuar com essa mulher. Mas o Espírito de Deus diz assim. O que Deus uniu, o homem não separa. Bate palmas para Jesus, igreja. E assim que eu estou a falar, eu vi um caroço a crescer. Vi um alto, alguma inflamação, parecia um frunco, alguma coisa assim. Começou a crescer. E Deus está me dizendo assim. A cura entra no teu corpo hoje. Yes. Profa, sai, papai. Vai fundo, Pai. E Deus não vai permitir que isso fique no seu corpo. Porque o Senhor te deu força para trabalhar. Você tem projetos de intermediário. Você pode ser intermediário. Para intermediar vendas de terrenos, de coisas. E eu estou a ver você a fazer isso. Me chama de mentiroso e faça a voz. É verdade. Amém. É verdade. É verdade o que eu estou a falar. Se é verdade o que eu estou a falar, isso também é verdade. Deus está me dizendo assim. Na família da Maria, você que vai mais longe. Yes. Cadê a tua glória, Deus, igreja? Professai, papai. O Senhor está me mostrando os animais dentro da vossa casa. Como se fosse um lacral, aqueles escorpiões. O Espírito do Senhor ministra para mim. Que existe um ataque espiritual sobre a sua vida. Quando você está a dormir, algo vem em cima da tua barriga. E começa a andar na tua barriga. E você sente como se fosse, está a picar, como se tivesse a andar por cima, como se fosse a aranha. É verdade. Está a andar assim em cima da tua barriga. Está a andar assim em cima da tua barriga. O Senhor está me dizendo assim. Shalabagadá. Está escrito que pisareis serpentes e escorpiões. Aleluia. Está escrito que pisareis serpentes. Aleluia. Não é para andar em cima de nós. É para andar debaixo dos nossos pés. Yes. Cadê a tua glória, Deus, igreja? Isso significa que a bruxaria tem sido visita na vossa casa. A feitiçaria tem visitado a vossa casa. Mas hoje o Senhor vai cancelar no nome de Jesus. Porque os projetos que Ele tem, já era para estar muito longe. Houve um trabalho que era para ter milhões. Que tinha a ver com alguém que trabalhava com autoridade. E Deus ministra para mim. Que lhe passaram a perna. É assim que lhe passaram a perna. Roubaram aquilo que era para Ele. Mas o Senhor me diz assim. Calama da vagada. Diga-lhe para o vossa. Rerropa sai, papai. Salama da vagada. Gada-gada-gada-gada-ra-ba-sanda-ra-ba-gada. Checa-te vossa na magadine, vossa. Há um homem que trabalha na construção civil. Que eu estou a ver que tem empresa. E ele queria que eu fizesse um trabalho. E envolvia o nome dele. Era para fazer um trabalho de intermediário. E eu vi ele. Deus está me dizendo assim. Do outro lado era para dar. Salama da vagada. Sete milhões de quanja. Mas houve um bloqueio. Estou a falar a verdade? É verdade. É verdade o que estou a falar? É verdade. Houve um bloqueio. E Deus está me dizendo que o devorador foi lá e roubou. E esse homem que estamos a ver aqui é rico no espírito. Mas eles estão ali roubando tudo. Eu ainda estou a dar a introdução. Mas a igreja não está a dar glória a Deus. Estou a espelhar. Glória a Deus. E o Senhor está a dar glória a Deus. E o Senhor está a dar glória a Deus. E eu vejo alguém De nome Mateus Que o Senhor me revela Mateus, Mateus, Mateus E Deus diz assim O contrato vai ser assinado E ninguém vai mais poder ter ultrapassado Aquilo que é teu O Espírito do Senhor está a revelar pra mim Tem alguém sentado aqui Marido saiu de casa Ela veio no culto chorar Vai fundo pai O marido disse já não quero mais nada contigo Mas eu quero que você tira o teu telefone que está na pasta Porque tem uma mensagem a dizer lá Meu amor me perdoa Yes Professai papai Eu disse tem alguém sentado aqui Que o marido saiu de casa Diz já não quero mais nada contigo Mas o anjo do Senhor está ministrando pra mim Que na pasta tem o telefone Que entrou uma mensagem E a mensagem está dizendo assim Meu amor me perdoa Eu quero voltar pra casa Eu vou revelar tudo pai Ei Abra assim a mão Tem certeza que nunca conversamos? Nunca, nunca, nunca Não, não, nunca Nunca, nunca É a primeira vez que eu venho pra casa É a primeira vez que vieste Sim Uau Diga assim Hoje Hoje Deus vai quebrar uma maldição Deus vai quebrar uma maldição Na minha casa Na minha casa O Senhor visita O Senhor visita O bié O bié A maldição que foi erguida lá A maldição que foi erguida lá Hoje Hoje o altar está a ser derrubado Hoje o altar está a ser derrubado Em o nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus E a Rosa E a Rosa Vai poder desfrutar Vai poder desfrutar De ser rainha no meio do meu jardim De ser rainha no meio do meu jardim E nenhuma serpente vai lá no jardim E nenhuma serpente vai lá no jardim Para destruir aquilo que Deus construiu Para destruir aquilo que Deus construiu Porque fruto proibido não entra no meu jardim Porque fruto proibido não entra no meu jardim A senhora é a Rosa, né? Quando é que queres colocar aquele vestido de noiva bem bonito mesmo? Quando? 2021 Oi? 2021 Hoje mesmo Ah, 2024 E 21 Ah, e 21 Sim Você tem que se apressar Porque não sei a que horas é que Jesus vai vir Porque está quase O relógio profético Da vinda de Jesus Está quase a bater meia noite Amém Podem dar as mãos por gentileza Deus está a ministrar algo para mim aqui Há uma unção que vai restaurar casais No abraço deles Yes No abraço deles A unção deixa sobre relacionamento Vamos lá Eu gostaria que vocês dessem um abraço de verdade De verdade Abraça ele Abraço profético Ei Bate palmas Louvado seja o nome de Jesus Está feliz? Está feliz? Muito Muito feliz Não esperava isso? Não O irmão também não esperava isso, né? Nada, né? Não tinha como eu saber essas coisas Era impossível Impossível Estou sem palavras, meu Deus Está sem palavras Então como agradecer Ah Não tenho, meu amor Vim determinada Hoje Ei Caçule vai ver a glória de Deus Amém Deus abençoe Amém 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 Amém